Eu acho que é uma satisfação muito boa, muito grande de poder estar agora jogando com o Edno. A gente se conhece desde a infância e depois ele acabou seguindo a vida dele, a gente perdeu um pouco o contato e hoje ele está de volta aí para a gente poder trabalhar junto. E eu passei as referências do clube, as melhores possíveis. Eu acho que o presidente, o que ele está fazendo por nós aí, todo mundo vê que é um esforço muito grande para deixar as coisas sempre em dia, as condições de trabalho também sempre muito boas. Então, são essas referências que eu passei para ele, ele gostou muito e está muito feliz de poder estar vestindo a camisa do Botafogo. Tizem, mais uma série C. Você é um jogador que a gente observa, quando você está jogando, você é um Rodrigo Tizem e quando você não está jogando, você é o mesmo Rodrigo Tizem. Você trabalha, você treina, você luta, você busca a sua vaga ali no treino, mas não cria problema, não fica de conversinha. Enfim, você é um cara que se mantém íntegro ali, sendo titular ou não. Mas, óbvio, você como profissional quer jogar. Teve pouquíssimas oportunidades no Paulista. Série C, chegou mais uma vez a hora do Rodrigo Tizem? Sem dúvida nenhuma. Como você falou, estou sempre trabalhando, independente de estar jogando ou não, para quando a oportunidade aparecer, acho que corresponder da melhor maneira possível. Esse ano no Paulistão eu tive três chances de poder jogar, foram poucas, mas acredito que aquelas que eu entrei eu pude fazer o meu melhor. Porque se na primeira partida eu não tivesse feito o meu melhor, com certeza não teria surgido a segunda oportunidade, a segunda partida. Então, eu estou trabalhando para isso e já havia dito aqui em outras entrevistas que não tem lugar cativo aqui no Botafogo. A gente é contratado para trabalhar, não é contratado para ser titular. Então, eu continuo trabalhando e espero que agora na Série C eu possa ter novas oportunidades. Vou buscar isso, vou trabalhar para isso, para que no final da competição a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é o acesso para a Série B. Otizem, em relação a esse elenco que está sendo montado para a Série C, um elenco totalmente diferente do Campeonato Paulista, pelas características das competições. O Paulista, uma competição um pouco mais forte do que o Campeonato Brasileiro da Série C. E a gente tem notado um time muito jovem, muitos jogadores da base e até o técnico Rodrigo Fonseca, um técnico vindo aí, tendo a primeira oportunidade no time profissional. Qual será o papel de jogadores mais experientes? Eu vou colocar você, até pela sua experiência no futebol e pela experiência no clube, ao lado do Neneca, ao lado do Samuel, o Francis. Qual vai ser o papel de vocês para ajudar o Fonseca e também esses jovens jogadores que, pelo que a gente vê, vão ter oportunidades no time aí de cima? Acho que é um papel de exemplo. O pessoal mais jovem, acho que tem que olhar para os mais experientes e ver que esses também estão buscando, estão trabalhando, fazendo o seu melhor no dia a dia. E eu acho que é dessa forma que eles precisam nos observar para que eles também consigam o espaço deles e possam ajudar o Botafogo. Tizinho, você vem de uma sequência de três treinadores com praticamente a mesma metodologia de trabalho, tripé de volantes ali, com meia puxando os da beirada para recompor e ajudar na marcação. Esse ano, acho que vai ter uma novidade. O Rodrigo gosta do inverso. Ele gosta, ao invés de três volantes, jogar com três meias e apenas um volante ali plantado, fazendo... Claro, todo mundo vai marcar, todo mundo vai ajudar. Mas é virar de cabeça para baixo aquilo que os três últimos treinadores fizeram ali no seu setor. Para você, isso sobrecarrega o marcador, porque provavelmente você será o stopper ali, o marcador, ou para você é uma condição bacana também de trabalhar? Olha, eu acredito que não vai ter problema nenhum. A gente falando teoricamente, esse esquema aí parece ser muito ofensivo, mas hoje em futebol você tem que ter muita disciplina tática. Você tem a característica de atacar, mas você também sabe que tem que recompor e fechar os espaços na hora que estiver sem a bola para poder ajudar na marcação. Então, eu acredito que isso aí não vai ser problema, não. Só mais uma, Tizem. Deixa eu... A gente que está acompanhando vê que você, em praticamente todos os treinamentos em que tem esse exercício de cobrança de falta, você está lá, você tenta, você às vezes consegue um bom aproveitamento nas cobranças de falta, por quê? Eu vou pegar um lance que acho que não sai ainda da cabeça do torcedor, naquele primeiro jogo contra o ABC, saiu uma falta, estava o Zotti e estava você. Você acabou batendo a falta, lógico, acabou não tendo sorte, não pegou bem na bola, passou por cima e aquele lance ficou marcado. Porque o Tizem e não o Zotti, que é um meia. Você ainda está se especializando nesse quesito de bater faltas, ou você já viu que acho que vai deixar para os meias, vai deixar ali, você vai ficar mais nessa função de resguardar a equipe? Não, eu acredito que eu tenha condição de bater falta, o pessoal que está no dia a dia observando nossos treinamentos vê que eu também tenho um aproveitamento bacana e aquele lance não sai da cabeça do torcedor e não sai da minha também, porque era um momento da gente decidir de fazer o gol. Infelizmente não aconteceu, eu procurei bater de uma forma, eu tive um aproveitamento muito bom no decorrer da semana, infelizmente não consegui. E é engraçado que durante a semana houve um jogo do Bayern de Munique e aconteceu uma falta no mesmo local e o Lewandowski bateu e também não fez o gol e errou. Então, ninguém fala, porque foi aqui, foi na decisão, foi o Rodrigo, daí todo mundo fala. Mas a gente tem que trabalhar, tem que buscar o melhor para quando chegar nesse momento estar em plenas condições de poder decidir. Dizem, duas últimas questões, uma muito rapidinha, você está com 47 ou 48 jogos pelo Botafogo, você sabe ou não? 48 ou 49, eu não tenho certeza. Vai completar 50 agora na Série C, qual é o simbolismo disso para você? Ah, eu acredito que é uma satisfação muito grande, porque a gente chegou aqui na Série D, tudo muito difícil, a gente buscando e eu poder estar completando esses 50 jogos agora pelo Botafogo, a felicidade é muito grande. E para finalizar da minha parte, a torcida do Botafogo é uma torcida muito exigente, é uma torcida até chata em determinados momentos, não chata no mau sentido, no sentido de cobrar, de querer sempre o melhor, mas é uma torcida que sabe reconhecer também. E essa torcida é grata eternamente, mas hoje muito presente, grata ao Serginho, por aquele gol que ele fez em Araraquara contra a Pervo Viária, que praticamente salvou o Botafogo do rebaixamento e trouxe o último jogo com o Capivariano aqui, já numa condição bacana. Mas naquele mesmo jogo, poucas pessoas se lembram que você pôs a cara no bico da chuteira do Mirita, estourou sua boca, estourou seu nariz, na linha do gol a bola provavelmente entraria, mas você também foi um símbolo muito forte daquele jogo. Então, até em forma de homenagem e de reconhecimento, e para reavivar a memória do torcedor, eu queria te homenagear, lembrando esse episódio, porque, assim como o Serginho, acho que você também é merecedor de toda a gratidão da nação botafoguense. Agradeço muito a lembrança, fico muito feliz, e se tivesse que colocar a cara de novo lá, com certeza eu colocaria, porque foi um bem muito importante para o Botafogo e para todos os nossos jogadores que estávamos naquela situação de poder levar o time do rebaixamento e permanecer no Paulistão. E, graças a Deus, a gente conseguiu. E, graças a Deus,